Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse é o segundo vídeo da nossa série de guia dos finalizadores que vai ser uma série composta por 5 vídeos se você perdeu o primeiro, ele vai estar passando aqui em cima pra vocês e vai estar linkado aqui no link da descrição também falei no primeiro vídeo, mas é bom repetir, gente que essa não é uma série apenas para meninas que tem o cabelo cachado, umblado e crespo, tá? porque, como eu falei no primeiro vídeo, todos os cabelos precisam de algum tipo de finalizador e é pra isso que tá servindo essa série, tá? pra vocês descobrirem o que vai ser melhor pro cabelo de vocês no primeiro vídeo eu falei sobre dois tipos de finalizadores que são mais comuns aí, mais gerais e hoje eu trouxe pra vocês mais três tipos de produto que vocês podem usar pra finalizar o cabelo vou começar falando pra vocês sobre o finalizador em spray o finalizador em spray, gente, nada mais é do que uma versão diluída do creme de penteado então a gente já conversou no primeiro vídeo que o creme de penteado, ele serve pra ajudar a manter a hidratação ou seja, ajudar a reter a água ali nos fios e isso vai fazer com que o seu cabelo continue brilhante, saudável e sem o ressecamento, tá? mas é claro que tem muitas meninas que tem, por exemplo, um cabelo mais fino ou um cabelo mais oleoso que não curtem usar creme de pentear, sabe? aqueles produtos mais cremosos mesmo, exatamente por conta desse peso que dão no fio e aí o finalizador em spray é uma alternativa super bacana, exatamente pelo fato da consistência dele então ele tem os mesmos benefícios do creme de pentear, então de uma maneira geral ele é bem mais leve do que os cremes de pentear claro que tem várias consistências de spray, tá gente? então vocês encontram o finalizador spray desde aquele super aguado e transparente até aquele finalizador em spray mais grossinho que quando você borrifa o spray, ele até fica preso na mão, sabe? de tão grossinho que ele é e aí vai a mesma lógica do creme de pentear, se o seu cabelo for mais fino provavelmente os finalizadores mais levinhos, mais aguadinhos vão funcionar melhor pra você e se o seu cabelo for de uma textura mais grossa, é bem provável que você se adapte melhor aos finalizadores mais grossinhos aí lembrando que isso não é uma regra, tá gente? então é claro que se você quiser mudar também o efeito que você vai ter no seu cabelo você pode usar um finalizador um pouco mais aguado, um pouco mais grossinho não tem problema, tá? mas a função geral do finalizador em spray é essa então é um creme de pentear diluído e aí vocês perguntam assim Mara, então eu não preciso necessariamente comprar um finalizador em spray eu posso comprar um creme de pentear comum, dar uma diluidinha em água e aí eu já tenho um finalizador em spray, correto? correto, amiga também, gente, isso não funciona pra todo mundo eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo fazer um finalizador em spray que funcione direito pro meu cabelo aqui em casa então eu prefiro comprar os finalizadores em spray aí que tem no mercado porque daí eu já tenho alguns ali que funcionam melhor no meu cabelo, entendeu? mas nada impede que você compre e faça aí uma misturinha coloca um pouquinho de água pra diluir bote num borrifador e use isso no seu cabelo e agora, gente, eu vou falar pra vocês a respeito de mousse e eu não tô falando aqui do mousse fixador, tá? porque tem alguns mousses que você compra que eles são usados pra fixar penteado não é desse que eu tô falando eu tô falando do mousse que é pra finalizar mesmo, tá, gente? como o próprio nome diz, ele é um produto, pra finalizar, que tem essa textura mousse, tá? sendo assim, ele é um produto muito, muito leve e aí quando você aplica no cabelo, esse mousse já vai derretendo já vai aí se incorporando ao fio e num geral, o efeito do mousse é um efeito de mais volume, tá? o mousse, ele tem componentes hidratantes então ele também vai ajudar a manter a hidratação dentro do seu fio porém, por ser um produto com essa consistência mais aerada essa consistência mais leve ele é uma ótima opção pra quem quer usar um finalizador aí que dê mais volume pro seu fio então é uma opção aí super bacana pra quem tem fios mais finos no geral tanto cabelos lisos, quanto cabelos ondulados, cacheados e crespos também, tá? inclusive falando diretamente com as onduladas, né? porque eu sei que é a maior parte do público que me acompanha as meninas onduladas 2A normalmente tem muita dificuldade de encontrar produtos de finalização que dêem certo no cabelo e que não pesem e aí, amigo, o mousse é uma ótima opção porque ele é bem levinho mesmo ele não tira nada de definição do seu cabelo não perde nada de hidratação aí pra um creme de pentear comum só que por ter essa consistência mais levinha o seu cabelo não vai ficar pesado é claro que tinha que ter alguma desvantagem então o mousse, ele não rende tanto quanto um creme de pentear então normalmente as pessoas que usam mousse com frequência reclamam que tem que ficar repondo o mousse toda hora mas isso também varia de quantidade de cabelo pra quantidade de cabelo de pessoa pra pessoa, de mousse pra mousse, ok? e agora, gente, eu quero falar pra vocês um finalizador que é relativamente novo aí no mercado que chama gel creme é o seguinte, gente quem tem cabelo cachado sabe que a gente gosta de fazer uma misturinha aí no cabelo que é de misturar creme de pentear com gel exatamente porque o creme de pentear ele mantém a hidratação e o gel ajuda a modelar o cabelo e deixar ele aí mais firminho com os cachos mais definidos e aí, eu não sei quem teve essa ideia genial de lançar no mercado um produto que chama gel creme que é exatamente essa mistura aí então é um produto que já tem incorporado em um produto só os benefícios do gel e os benefícios do creme de pentear isso resulta num produto super prático, meu amor que daí você passa só esse produto seu cabelo já absorve tudo não fica com aqueles gruminhos de gel, sabe? e quem faz essa mistura de creme de pentear com gel sabe o que eu tô falando se você erra na mistura fica com aquelas bolotinhas de gel isso não é legal no caso do gel creme isso não acontece porque ele já vem com aquela formulação de fábrica que já tá incorporado as duas coisas ali, amiga então é só você aplicar no seu cabelo finalizar e pronto é um tipo de produto que normalmente quem usa mais são as cacheadas, onduladas e crespos principalmente as cacheadas e onduladas porque ele ajuda bastante a melhorar aí o formato do cabelo a segurar o formato do cachinho por mais tempo mas nada impede que uma pessoa com cabelo liso com fio mais grosso também tenha os benefícios aí desse produto principalmente pra ajudar a manter os fios no lugar e evitar frizz, ok? no geral esse é um produto mais leve, ok? então é ainda hoje no mercado você não encontra muitos gels creme que tem uma consistência muito grossa então dá pra perceber aí que é um produto mais liquidinho e tal mas não se engane pela aparência porque ele funciona muito bem em todos os tipos de cabelo talvez num cabelo mais fino você tenha que dosar aí na quantidade mas ele vai funcionar bem no seu cabelo também, amiga se você tá gostando da série de finalizadores aqui do canal não deixa de sair sem deixar o seu joinha e semana que vem vai ter o terceiro vídeo dessa série então não deixa de aparecer aqui no canal aproveita pra se inscrever se você ainda não se inscreveu ainda daí você não perde notificação nenhuma, beleza? e é isso então, amores um beijo e até o próximo vídeo tchau!